Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou mostrar três variações da ponte no reformer com foco em fortalecimento lombar. Primeiro exercício, a gente vai deitar, colocar os pés aqui na footbar, afastar os pés na direção do quadril e pensar em levantar o quadril e descer sem movimentar o carrinho, o máximo possível que a gente consegue manter o carrinho aí estabilizado. O próximo exercício, a gente vai elevar o quadril, empurrar o carro, fechar o carro, mantendo o quadril bem alto e descer. A gente precisa evitar nesse exercício que o quadril fique um pouquinho para baixo. Ele precisa realmente ser elevado e equilibrar aqui com o nosso quadríceps. E o último exercício, a gente vai pensar em estender a perna e subir de forma unilateral, descendo também. Caso fique fácil para você fazer esse exercício ou para o seu aluno, você pode adicionar aí a movimentação do carro, estendendo a perna e puxando de volta. Vale lembrar que nesses exercícios, quanto mais leve a mola, maior dificuldade para estabilizar e também para fechar o carro. Então, quanto mais mola você coloca, mais estável ele vai ficar e mais fácil para realizar. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe para que nosso conteúdo continue chegando até você. Até a próxima!